Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema que algumas pessoas que me assistem pediram, que é preposição. Esse é o sinal. Então, preposição é a classe gramatical que existe na língua portuguesa, mas não existe na Libras. Mas como é que você pode entender como usá-las? Então, eu vou dar alguns exemplos para ajudar. Não vai ser esse único filme, esse é apenas o primeiro e depois teremos outros para acrescentar mais informações. São muitas preposições. Primeiro, precisamos entender o conceito. Então, preposição é a palavra que liga palavras. Então, eu tenho duas palavras, a preposição vai fazer a união delas. Entenderam? Então, pode ser a união entre um verbo e um substantivo, dois substantivos. Pode ser de várias classes de palavras. Existem dois tipos de preposição. Existe a preposição essencial. É a palavra que ela já é uma preposição. Mas também tem a preposição acidental. Que é quando uma palavra que pertence a uma outra classe, ela é usada como preposição, dependendo da frase. Então, essa palavra vai assumir a função de preposição ou não. As preposições essenciais, elas já são preposição por si só. As acidentais podem assumir a função de preposição ou não. Mas vamos ver um pouco sobre as preposições essenciais. Vejam, todas essas palavras são preposições essenciais. São muitas, né? Mas não precisa decorar tudo de uma vez. Conforme você vai usando, você vai se habituando a elas. Agora, vamos ver quais são as preposições acidentais. Então, dependendo da frase, essas palavras podem assumir a função de preposição. Mas agora, vamos ver o uso de uma dessas preposições, que é o de. Essa preposição é muito usada. Então, agora, eu vou explicar um pouquinho sobre ela. Primeiro, vamos observar que essa preposição, ela pode sofrer contrações. Se unirmos o de e o o, então, teremos do. De e os teremos dos. E de com as, teremos das. Do é uma palavra masculina e está no singular. Da é feminino e está no singular. Dos e das estão no plural, mas dos refere-se ao masculino e das ao feminino. Então, também, dependendo do contexto, você vai usar do, das, dos. Veja, outro tipo de contração. Então, às vezes, esse não é muito usado, não. Mas pode acontecer. Então, dum e dumas é singular, dumas e dumas no plural. Dum e dumas é masculino e dumas e dumas é feminino. Agora, veja como a preposição dê e suas contrações podem ser usadas nas frases e qual o significado que elas assumem. Nós temos três possibilidades. A primeira delas é quando ele significa a origem. Por exemplo, o lugar de onde veio. Por exemplo, você pode perguntar. Por exemplo, você pode perguntar de onde. Uma pessoa que eu não conheço, ela pode me perguntar, né? De onde foi que você nasceu? E aí, eu respondo. Eu sou de Pernambuco. Entendeu? Então, a preposição dê, ela vai mostrar uma relação da minha origem. Veja outro exemplo. Por exemplo, né? Uma pessoa pergunta. Ela é de que região do país? Então, você pode responder. Ela é do Nordeste. Então, veja. A preposição, né? Contraída, do. Mostra a origem. Olha só o meu gatinho querendo aparecer aqui. Então, mostra o lugar de origem, entendeu? Por exemplo, você faz uma compra pela internet e aí quando chega o pacote, lá vem escrito que veio da China, por exemplo. Entendeu? Então, a preposição, ela vai ter uma relação de mostrar a origem. Então, veja, né? Um turista vem visitar aqui e aí você pergunta. E onde ele é? De onde você é? Então, ele é dos Estados Unidos. Então, veja que a preposição faz uma relação que mostra a origem da pessoa. Então, ela está ligando o verbo é ao país de onde ela veio, né? Os Estados Unidos. Então, está fazendo uma ligação, mostrando uma relação entre essas palavras. E veja que, como Estados Unidos está no plural, a contração foi feita de acordo. Então, esse foi o primeiro significado. A preposição de é usada para representar a origem de algo. Vamos ver o segundo significado. Então, as preposições, a preposição de pode ter o sentido de posse. Veja aqui no exemplo. O carro do meu pai é branco. Então, o carro é de quem? A quem pertence esse carro? Ao meu pai. Então, responde a pergunta, de quem é? A preposição dá essa resposta. Que o carro pertence ao meu pai. Então, o carro é do meu pai. E ele é branco. Ok? Então, a palavra carro e o dono, que no caso é meu pai, elas estão se relacionando através do uso da preposição de contraída com artigo 1. Eita! É só uma brincadeira, pessoal. Veja a bolsa. De quem é a bolsa? A bolsa é da mulher. Então, veja que, mais uma vez, a preposição vai fazer a relação de posse. E é usado o artigo A, contraído com a preposição D, porque é a palavra feminina mulher. Veja outro exemplo. Um voo para a casa do meu amigo. De quem é a casa? Então, a casa é do meu amigo. Perceberam que fez uma relação de posse? A casa, a palavra casa e o meu amigo estão sendo relacionados através da preposição D, mais a contração com o artigo O, DÓ. Vamos ver o terceiro significado. Hum, que delícia! Então, o terceiro significado é que a preposição pode relacionar o material. Você pode pensar, por exemplo, De que? Viu a coxinha? Ela é feita de que? De frango. Então, a preposição mostra do que ela é feita. Outro exemplo. O copo. Ele é feito de que material? Então, nós podemos nos perguntar, né? De que ele é feito? Qual é o material usado para fazê-lo? De plástico. Então, a preposição D está mostrando de que material aquele objeto é feito. Você pode se perguntar também qual. Então, o plástico é o material do qual o copo é feito. Então, o copo é feito de qual material? De plástico. Ok? Ok. 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 E um último exemplo. Está vendo as alianças? Ele comprou alianças. Mas essas alianças são feitas de que material? Qual o material usado? A aliança é feita de que? De ouro. Então, a preposição D está ligando as palavras, mostrando a relação entre elas, mostrando de que material é feita a aliança. Então, você consegue entender de maneira mais clara, tem um sentido mais claro. Entenderam? Então, mas não precisam ficar aflitos. Então, mas não precisam ficar aflitos. Podem rever o vídeo. Também ver outros exemplos. Mas, para que você possa aprender melhor, você precisa praticar. Se você só assiste e não pratica, com o tempo você vai esquecer. É preciso que você use nas suas conversas, quando for mandar mensagem no WhatsApp, usando as preposições. Pode pedir a um amigo para te ajudar, para ver se a sua frase está correta. E aí, com o tempo, você vai aprender naturalmente. Depois, teremos outros vídeos, mas não vamos explicar assim, tão detalhamente, cada uma delas, senão seriam vídeos enormes. Vamos só fazer um resumo, ok? Só para você lembrar do que você aprendeu na aula. Tá certo? Então, depois teremos outros vídeos com mais informações. Tchau!